Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Hoje eu estou aqui gravando um vídeo sobre a Romênia que tem a ver com tradição sobre o dia 1º de março. É uma data muito importante aqui na Romênia, então confere esse vídeo até o final que eu vou falar muito sobre essa tradição aqui, como é comemorado. E eu já quero convidar você a se inscrever no meu canal se você não é inscrito e de curtir o vídeo no final se você tiver gostado, deixar o seu joinha que é muito importante. E assiste esse vídeo até o final porque no final tem umas imagens bem legais que eu filmei para vocês aqui na Romênia a respeito dessa tradição. Então vamos lá! O dia 1º de março aqui na Romênia é conhecido como o dia Martxor, que é a festa da primavera. Martxor é o diminutivo de Martx, que significa março. Essa tradição é uma tradição bem antiga que ela é celebrada todos os anos aqui na Romênia, que é a celebração da chegada da primavera, que é o fim do inverno, para a chegada da primavera que é agora em março. Essa vai ser a minha primeira vez aqui na Romênia, na primavera. Ano passado eu vim para cá e eu fui embora no meio de março, então eu não cheguei a passar a primavera realmente aqui, mas eu cheguei a passar a festa da primavera, que é esse dia 1º de março. E eu vi como é que ficam as ruas, como as pessoas celebram. E também eu procurei pesquisar um pouco para chegar aqui e não falar qualquer coisa. Eu pesquisei um pouco para entender melhor sobre essa tradição. Mas, do meu ponto de vista, o que eu vejo aqui nas ruas é que a gente já percebe a diferença, né? Em todo lugar que você vai, em metrô, estações de ônibus, perto da faculdade, em shoppings, lojas, você já percebe a tradição aqui, né? Você já vê as coisas que são vendidas aqui na tradição, que são flores e adereços, adereços que eu digo são pulseiras, fitas, broche. Você vê esses adereços vendidos nas cores vermelho e branco, que são as cores da tradição. E muitas, muitas, muitas flores que você vê em comércios, nas pequenas bancas, nas ruas, que tem muitas banquinhas aqui de flores, que vendem flores. E nessa época você vê muitas flores, muitas mesmo, para serem vendidas. E o mais interessante dessa tradição é como ela acontece. Essas flores e adereços que são vendidos, na tradição, o homem compra para dar para a mulher. E eu achei isso bem interessante. Não é a mulher que compra para si mesmo ou a mulher que compra para dar a alguém. Não sei. Pode ser que exista, hoje em dia, mulheres que compram para dar para alguém. Mas a tradição mesmo, que eu sei, né? É que o homem que compra para presentear a mulher. Então ele pode comprar a pulseirinha, as fitas, os broches da tradição, que não custam caro, são baratos. Então eles compram nessas lojas ou então nessas bancas que tem nas ruas, eles compram e presenteiam as mulheres com flores ou adereços. E o mais interessante é que esse homem, ele não precisa ser necessariamente o seu namorado para te dar esse presente, para te presentear. Ele pode ser seu amigo, ele pode ser seu parente, porque é uma forma de carinho, de amor, entendeu? Então não precisa necessariamente vocês terem um laço afetivo com um relacionamento homem-mulher para você receber essa flor ou esses adereços. Ele pode ser seu amigo da faculdade, seu amigo da escola, seu amigo de infância. As mulheres são presenteadas nessa época do ano como forma de carinho, respeito. Eu acho muito legal porque olhando pelo lado da mulher, é muito interessante você ver uma época que se celebra a primavera e as mulheres são presenteadas nessa época. Então, às vezes você está num dia ruim, às vezes você não está num dia bom, você está triste. E nessa época eu acredito que não tem como você ficar triste, porque você recebe todo esse carinho. Então eu acho bem legal, eu acho muito lindo também essas coisinhas simbólicas, acho muito interessante, é que realmente eu vejo que as pessoas seguem a tradição, você vê jovens, enfim, de todas as idades com o seu buquezinho de flores na rua ou comprando um aderecinho, então é muito, muito interessante, é muito legal. E para não ficar aqui falando só do meu ponto de vista, eu pesquisei um pouco sobre a história dessa tradição e eu achei um artigo bem legal na internet. O jogo de cores das pulseiras, que eu falei do vermelho e branco, a primeira cor, que é o vermelho, ele está relacionado à guerra, à força, o sol, o calor e a luz. A segunda, ele se liga à pureza, ao renascimento, à paz e à vida. Em outros artigos também é dito que a ideia dessa comemoração é de começar um período de esperança, de otimismo e de prosperidade. E também o que eu achei interessante aqui em um artigo que eu achei aqui na internet é que em cada lugar que tem a tradição, ela pode ter uma interpretação diferente das cores, do símbolo e da lenda, não é necessariamente uma interpretação só para cada local. Mas os fios, os fios que eu digo são os adereços, nas cores branco e vermelho, eles andam sempre com as pessoas para garantir a sorte ou a riqueza. Outra definição das cores, né, que já é diferente da definição que eu dei anteriormente, que é o branco representa prosperidade. E o vermelho é associado ao amor, à paixão. E em resumo, o dia 1º de março ele é muito aguardado por representar a chegada da primavera e o triunfo sobre os invernos rigorosos e brancos. Então, gente, como vocês viram, o dia 1º de março, ele é bem cheio de tradição aqui na Romênia por conta da festa da primavera. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês sobre esse dia, sobre essa tradição, para vocês conhecerem um pouco melhor. E eu vou deixar aí no final desse vídeo agora as imagens que eu gravei das bancas, das flores, dos adereços. Vai estar tudo aqui agora no final desse vídeo. Bom, gente, eu mostrei ali no vídeo para vocês uma caixinha com vários papeizinhos desse. E dentro desses papeizinhos tem uma mensagem que eu vou abrir agora aqui para mostrar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Oi, gente, eu acabei de chegar em casa. Hoje é dia 8 de março e eu decidi complementar o vídeo porque o dia 8 de março é o dia da mulher, né? O dia que as mulheres são homenageadas. E no dia 1º de março aqui na Romênia as mulheres também são homenageadas. Uma coisa que eu achei interessante que eu não sabia, que eu fiquei sabendo hoje na faculdade, é que no dia 8 de março, além de ser comemorado o dia da mulher, também é comemorado o dia das mães aqui na Romênia. Então, eu achei muito interessante porque o dia das mães e o dia da mulher são comemorados no mesmo dia. E aqui é chamado de ziua mamei, que é o dia das mães. Uma coisa que eu reparei desde a hora que eu fui para a faculdade de manhã até a hora que eu voltei agora de noite, são que as pessoas gostam muito, muito de dar flores aqui, pelo menos nessa data. Eu não sei se é porque tem a ver com a primavera, mas as pessoas aqui gostam muito, muito de dar flores. Não tinha uma... Se tinha, era a minoria nos ônibus, metrôs, tramvai. Era a minoria que não estava com um buquê de flores na mão, de todas as idades, de criança, jovem. Outra coisa que eu achei interessante que eu vi na rua, quando eu estava passando no tramvai, que eu parei em frente a um parque, tinha umas pessoas, os senhores e umas senhoras, fardados. Eu ficava entregando flores, bilhetes para todas as mulheres que estavam passando ali em frente ao parque. Eu não sei a questão de vendas como é aqui, em lojas, se tem promoções, que nem eu vi aí no Brasil, né? Tipo, promoção, ah, compra uma geladeira mais barata, compra uma roupa mais barata, um adereço mais barato para dar para sua mãe. Eu não sei, porque eu não cheguei a ir em lojas, em shoppings nessa época. Então, uma coisa que eu reparei aqui, que eu achei muito interessante para falar aqui para vocês, é que os romanos gostam muito de dar flores, pelo menos no dia das mães e no dia 1º de março. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero desejar para todas as mulheres um feliz dia das mulheres. Aqui na Romênia, a gente fala La Mutciane, que é a forma de você desejar um feliz dia das mulheres, feliz dia das mães. E também é usado no ano novo, né? Na virada do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o like no final desse vídeo, que a avaliação é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!